Fala, galera! E aí, tudo bem com vocês? Vamos dar mais uma aula desta feita, capítulo 12, página 29, com os nossos amigos romanos, beleza? Vamos lá! Roma da comunidade e a república! Para nós entendermos esse contexto, nós temos que entender primeiramente dois pontos. Quais são os dois pontos? A origem, tá? Existe uma origem lendária e existe uma origem histórica. A origem lendária vai nos dizer que existia um rei que tomou o trono do seu irmão e mandou matar toda a macharada, todos os descendentes masculinos, e a única irmã, ele mandou, na verdade, ele condenou ela a ser sacerdotisa para não ter filho, para não gerar filho. Só que tinha, o antigo rei tinha dois filhos e ele mandou matar esses dois filhos jogando eles no rio Tibre, que era exatamente o Rômulo e Remo. Só que essas crianças, de uma forma milagrosa, elas sobreviveram e foram parar na margem, foram sustentadas, foram alimentadas, foram criadas por uma loba, até determinada idade, em que uma família de pastores da região os criou. Mais tarde, quando souberam da notícia, voltaram, mataram seu tio e tomaram o poder. E depois brigaram entre eles e Rômulo acabou matando o Remo e fundou, assim, a cidade de Roma. Essa é a origem lendária. A origem histórica nos diz que Roma foi criada a partir de um grupo de pastores que viviam na região da Península Itálica. E essa, criaram uma vila e essa vila foi se desenvolvendo. E ela era ali, tinha muitas famílias, né? E essas famílias eram chamadas de gens. E esses gens, eles tinham paterfamílias, como diz aqui, né? E esse paterfamílias, ele era o responsável por aquele grupo social. E assim como tinha ele ali naquele grupo social, existiam outros paterfamílias. E esses paterfamílias, eles acabaram formando uma aristocracia. E eles formaram, acabaram formando uma assembleia chamada Cúria. E essa Cúria era responsável por oficializar, né? Ou trazer à tona um rei, tá? E esse rei, ele tinha a função política, militar e religiosa. Mais tarde, depois do tempo, uma galera ali, aos arredores, dominou Roma, né? E começou a ser dominada por reis etruscos. E esses reis etruscos, eles começaram a abrir mais, porque o plebeu, o camponês, ele não tinha vez. Só os patrícios, grave esse nome, tá? Os patrícios eram a grande aristocracia. Era a galera que tinha o maior número de terras ali, maior quantidade de terra. E eles eram dito como a elite, entendeu? E eles, os reis eutruscos, eles fizeram o quê? Eles fizeram a Assembleia Centuriata. O que é isso? Ele fortaleceu o militarismo, tornando agora, fazendo com que o plebeu, ele pudesse ingressar no exército. E ele, ingressando no exército, ele poderia fazer parte, o quê? Da Assembleia Centuriata. Beleza? Só que a elite patrícia não gostou muito dessa ideia, porque começou a perder certo privilégio, que ele sempre estava no controle de tudo. E o que eles fizeram? Eles armaram um golpe. Eles derrubaram os reis etruscos. E o que fizeram? Eles instauraram uma república. Beleza? E aqui eu botei as principais funções que existiam nesta república. Vamos lá! Dentre elas, a mais importante, uma das mais importantes, são duas, na verdade, aqui, o consulado e o senado. O senado era comandado pelas famílias mais antigas, os anciãos, que estavam no poder, olha, há décadas. Então era a galera que já estava ali, macaca velha, já sabia todos os macetes e tudo mais. Então era difícil de tirá-los do poder. Aí tinha a Assembleia Centuriata, que eu acabei de te explicar aqui, que eram membros do exército, que faziam parte, eram aproximadamente 19 pessoas, e eles tinham também participação ali, política. Tá bom? Tinham os magistrados, que era aquela galera mais respeitada. Dentre eles também tinha alguns antigos, algumas pessoas bem antigas, bem idosas, que eles tinham esse domínio sobre essa área. Beleza? Deixa eu só me achar aqui. Tá. Temos também os sensores. Os sensores eram os responsáveis por vigiar. Eles eram aquela galera que vigiava a conduta moral da população. Não só da população, mas de todos os outros. Beleza? Existiam também os pretores. Os pretores eram aqueles responsáveis por aplicar a justiça. Tá? Os magistrados, eles eram o executivo e o legislativo. Tá? Perdão. O judiciário e o legislativo. Eles eram os magistrados. Tá? Aí os pretores, eles que efetivavam a justiça. Eles faziam acontecer a coisa. Eles iam lá e executavam. Tá? E os ex eram uma espécie de policiamento. Era como se fosse uma polícia. Né? Que fazia lá a vistoria. Ia ver lá se tava tudo ok. Fazia as vistorias nos bairros e tudo mais. Tá? E o consulado. Que era um grupo também da elite que se alternava no poder. Existia também, galera, entre a galera assim, mais baixa, né? De grana. Existiam os clientes. Os clientes eram aqueles camaradas que eles faziam de tudo. Entendeu? Em troca de prestígio político. De reconhecimento político. Tá? Eles faziam qualquer tipo de favor. Então, eu acredito que eles não eram caras muito confiáveis, né? Existiam os plebeus. Os plebeus eram os camponeses. Eram os pequenos comerciantes. Eram alguns artesãos. Tá? E existiam os escravos. Que estavam abaixo de todos. Eram os escravos. Também conhecido como réis. Ou coisa. Ele era apenas um objeto. Tá? Ele era propriedade de alguém. Beleza? Depois do tempo, galera, os plebeus começaram a fazer onda. Com os patrícios. A maioria dessa galera que tá acima do poder são patrícios. Famílias de nobres. Famílias da elite. E os plebeus começaram a fazer onda. Dizendo, poxa, eu não posso... O plebeu, ele não podia casar. Uma coisa importante que eu esqueci de te dizer. O plebeu não podia casar com nenhum patrício. Já pensou? Ele não podia casar. Só podia casar com uma plebeia. Tá? E o plebeu começou a ir pra fazer onda, sabe? Começou a fazer onda querendo os seus direitos. Querendo mais direitos políticos, principalmente. Até que conseguiram o tribunato da plebe. O que era esse tribunato da plebe? Era que um plebeu, ele poderia, sim, agora, participar, de certa forma, da organização política de Roma. E ele conseguiu algo que ele queria muito também, que era a lei carnuleia. Que era a anulação desse papo furado dele não poder casar com ninguém da elite patrícia. Tranquilos? E aí, tá rolando a república. Tá tudo muito bacana, tá tudo muito legal, tá tudo organizado, né? É importante nós frisarmos isso aí, pessoal. Que toda essa estrutura, toda essa organização política serviu pra consolidar o poder dos, e perpetuar o poder dos patrícios. Os patrícios eram os caras. Beleza? Isso é importante. Só que Roma começou a crescer, começou a dominar todo mundo, começou a expandir, né? Foi expandindo, foi expandindo, foi expandindo seu território. Aí, galera, acontece um fato, né? Ele vai ali pra região que nós conhecemos como Catardo, que é ali no norte da África. E ele vai pra ali, e a galera não aceita muito de boa não esse domínio. Entendeu? E vai pra cima. E começa então um conflito, e esse conflito acaba com a vitória de Roma. Passou-se algum tempo, isso foi em 264, e esse conflito durou até 241. Então é tempo pra Dedéu, né? Durante esse tempo aí, aí Roma ganhou e tal, e Roma continuou no poder, né? Ficou de boa, ficou tranquilo e tal, até que em 218, Catardo vai pra cima de novo pra querer recuperar seus territórios, que haviam sido anexado ao território romano. E aí, de 218 até 201, rola o segundo conflito. E Catardo leva mais uma peia. Esses dois conflitos ficaram conhecidos como Guerras Púnicas. Guerras Púnicas. Tranquilo? Beleza. E aí, vamos caminhando para o Império, né? Próximo capítulo, nós vamos falar sobre o que foi o Império Romano, tá? Então eu peço pra tu, que tu preste bastante atenção aí como foi que rolou essa paradinha. Galera, desse tribunato da plebe, os plebeiros começaram a ganhar moral, começaram a ganhar prestígio político, começaram a correr em cima de alguns direitos e tal, até que os irmãos Grato, é, dois camaradas aí, eles vão pra cima, só mudar a página aqui, os irmãos Grato vão pra cima e a partir daí, eles começam a querer lutar, principalmente Tibério, o irmão mais velho, eles começam a lutar. Pra quê? Pra que haja uma distribuição igual de terra. Olha só, nesse tempo já se falava em reforma agrária. Claro que a elite Patrícia não gostou nada disso. E vai pra cima, vai pra baixo, ele conseguiu algumas conquistas e a galera tava do lado dele, entendeu? O plebeiro todo mundo foi pra cima, é isso mesmo e tal, vamos lá Tibério, vamos lá Tibério. E o que aconteceu? Esses brothers aqui, eles não queriam largar o osso por nada, meu irmão, se viesse qualquer um que quisesse tirar o prestígio deles, o que acontecia? Acontecia? Muerte. Exatamente. Mataram o pobre do Tibério. Aí o irmão dele, surge e vai pra cima também. Tá? E vai pra cima e começa a desenvolver também esse mesmo olhar pela população pobre. Diz assim, não, vou continuar, porque meu irmão, de onde pararam o meu irmão? Né? E surge assim, Caio Graco. E quer continuar com a reforma agrária, quer fazer valer a reforma agrária, e o que acontece? Fala aí, Eric. Exatamente. Muerte. Aí surgem mais dois camaradas, só que esses dois camaradas aí não são qualquer um não, agora é Silas, e agora é Mário. É, eles vão pra cima, galera, e conseguem uma série de... Hã? Isso, uma série de direitos. Eles conseguem uma série de direitos, só que também acabaram morrendo. Tá? E a galera do exército foi se fortalecendo, os militares foram se fortalecendo, e começaram a dominar, porque como a Roma estava em notória expansão territorial, então essa galera que estava à frente foi ganhando prestígio, logicamente, né? E começaram a falar assim, meu irmão, bora pra cima, né? Bora ver como é que a gente faz aí, que tá muito abatagado esse negócio. Aí o Pompeu chamou o César e o Graco, e formaram o primeiro triunvirato. Ou seja, os três vão reinar juntos. Olha, a gente vai reinar e tal, a gente vai ficar aqui, todo mundo vai administrar, ninguém manda mais do que ninguém, tu tem o teu exército, eu tenho o meu exército, claro, eu tenho o exército dele, nós somos os caras aqui, então dá pra todo mundo ganhar de boa, dá pra todo mundo ficar tranquilo, bora ficar ordenando aqui, beleza. Só que o Crassus vai e morre. Aí fica Pompeu e César. Pompeu, ele quer porque quer o poder. César também quer porque quer o poder. Só que acaba caindo no colo de quem? De César, porque César era mais popular. César era um cara que gostava do povão, ele começou a implementar, sabe, várias leis em benefício do povo, e a galera foi pra cima, e ele se tornou, ele começou a reinar, começou a ficar na frente, tá, desta república. ele que era o novo líder. Só que ele começou a se tornar um ditador. Entendeu? Só que um ditador bonzinho, que a galera gostava dele. E ele começou a acumular vários cargos, até rei que ele se tornasse. Ele falou, não, 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 eu quero tudo, menos rei. Então ele se tornou tudo. Entendeu? Ele dominava tudo. Ele era o líder religioso, ele era o líder militar, ele era o líder político, ele era o cara. E aí, essa galera aqui, enciumado, falou, meu irmão, bora dar um jeito nesse bicho, que esse bicho tá demais, velho, tá todo mundo aí, né, todo mundo quer porque quer estar do lado dele, então isso não é bacana pra gente. Vamos pra cima. E o que fizeram? Brutos, vai lá, cara, é brother dele, tá mais chegado, ele não vai desconfiar. Então vamos marcar uma reunião, né, pra gente pedir opinião pra ele sobre alguma coisa e tal. Vamos lá? Vamos. Chegaram, marcaram a reunião, pá, 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 pá. Chegou na hora, meu irmão. Os caras armaram uma casinha pra ele, olha, e mataram Júlio César. Morreram. Mataram. Aí a galera é obrigada a fazer o quê? O segundo triunvirato. Com Lépido, Otávio e Antônio. Ou Márido com Antônio, como tu preferir. Tá? Lépido saiu logo fora, aí ficou só Otávio e Antônio. Começaram a disputar o poder. Começaram a disputar o poder, começaram a disputar o poder, começaram a disputar o poder. Aí o camarada do Marco Antônio vai e se une com o Cleóberta. Olha só. É. É. e se une com ela, vão pra cima, vão pra baixo, querendo dominar. E ela vem com a galera do Egito, né? Querem fazer uma união política e ela também teme. Sabe o que ela teme? Ela teme que os súditos dela, que a família dela, se tornem escravas de Roma, porque ela sabia que Roma tava dominando tudo. Ela não é esperta nem nada. Ela queria, na verdade, era uma aliança política. Se bem que eles estavam apaixonados. Eles estavam apaixonados. Então, quando tudo foi descoberto e tal, e era lá muita treta, muita onda, eles dois resolvem se suicidar. Eles dois se envenenam e morrem. Tanto o Cleóberta quanto o nosso amigo Marco Antônio. E o poder só vai pra quem? Para Otávio. Otávio, então, assume. E nesse momento, todo mundo começa a dizer tu és o Augusto, né? Ou seja, tu és soberano, tu és divino, tu és maravilhoso, tu és o cara, tu és o primeiro imperador de Roma. E assim, galerinha, tem início ao que nós vamos tratar na semana que vem. Beleza? Então, essa é a pequena história de como Roma se torna um império. Beleza? Espero que tenha gostado. Tem um exercício pra ti que eu vou deixar na plataforma. Tá? E a gente vai resolver também isso ao vivo lá no Google Meet, como a gente sempre faz nas nossas aulas. Né? Vocês já sabem como é. Galera, pelo amor de Deus, não falte as aulas pelo Meet. Tá? Tem sido muito bom, mas eu tenho sentido a falta de alguns dos senhores e senhoritas. Empenhe-se. Viu? Você não está de férias. Você está em aula virtual. É. E você pode ser reprovado por falta ainda, porque eu estou fazendo a frequência. Então, por favor, empenhe-se. Tá bom? Beijão no teu coração. Te cuida. Fica com Deus. Que o Senhor te guarde. Tchau, tchau. Tchau.